Vamos ver. Deixa eu ver como está você. Não está conseguindo dormir, né? Sim, você veio aqui. Então, você só vai sair daqui direto para a cama, porque vai ficar muito sonolento. Você está com cara de que há uma semana que não está dormindo bem, desceu a entrevista. A bateria do meu celular acabou daqui a 14% e o flash desligou. A gente não vai parar agora, não. Foga no lápis. Foga no lápis, querido, está escrevendo. Foga no lápis bem pertinho da lente. Olha só como ele bate na lente. Olha ele bem pertinho de você. Olha ele vindo. Olha ele se aproximando. Olha ele. Vai dormindo, vai ficando com sono, vai relaxando. Não resiste. Não resiste. Não resiste. Não resiste. Não resiste. Olha ele se aproximando de novo. Olha ele quer ver você dormir. Ele quer ver você dormir. Dormir, 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 dormir. Ele quer ver você dormir. Dormir, dormir. Dormir, dormir, dormir. Dormir, 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 dormir. Não tire os olhos do lápis. Não tire os olhos do lápis. Ele é o amiguinho que veio lhe ajudar a dormir, a relaxar Hoje ele veio te ajudar na sua insônia Ele veio te ajudar na sua insônia Te ajudar, te ajudar Ele veio te ajudar, meu amigão Então olha só, foca nele, olha só pra ele Olha agora ele vai fazer um quadrado Foca nele Olha como ele vai fazer um quadrado Ele vai quadradando a tela E você vai ficando com sono Com sono Agora ele vai arredondando Você vai dormir Ele tá querendo que você durma Isso Olha pra ele Relaxa Olha como ele roda Olha como ele roda Olha como ele roda Roda, roda Roda, roda Roda, roda Olha como ele te relaxa Vamos ver se esse truque do lápis vai te fazer dormir Isso, relaxa Olha o lápis passando na sua testa Olha ele passando na sua testa Agora olha ele passando na sua bochecha Do lado da sua bochecha Olha ele dando um monte de pontadinha na sua bochecha Na sua bochecha Agora olha ele passando na sua bochecha Ao seu outro lado da bochecha Olha ele passando no seu queijo Agora olha ele passando na sua bochecha Agora olha ele passando na sua bochecha Agora olha ele passando na sua bochecha Olha ele passando na sua bochecha Agora olha ele passando na sua bochecha Olha ele passando na sua bochecha